O preço da passagem do transporte coletivo de canoas vai ser mantido em R$ 4,80. O anúncio foi feito pela Prefeitura. Inicialmente, o valor discutido para a tarifa dos ônibus de canoas era de R$ 5,56. O aumento de R$ 0,76 era pedido pela empresa Sogal, que presta o serviço na cidade. Após a solicitação de reajuste, a Secretaria de Transportes e Mobilidade realizou um estudo para chegar a um valor que não afetasse tantos usuários e evitasse atrasos salariais dos trabalhadores do transporte coletivo. A principal preocupação referente tanto aos trabalhadores da Sogal que vinha enfrentando atraso em pagamento há alguns meses, bem como a possibilidade de qualquer tipo de paralisação do sistema que faria prejuízo para todos os usuários. Então, a equipe técnica se concentrou conforme a orientação do prefeito e conseguimos chegar nesse valor. E, em conjunto com os outros setores da Prefeitura, em especial também a Secretaria da Fazenda, chegamos a esse resultado onde continuamos com o subsídio, permanecendo sem alteração da tarifa para os usuários em geral. Com a passagem mantida em R$ 4,80, a Prefeitura estima um investimento de R$ 14,4 milhões neste ano, um subsídio de R$ 0,70 por passagem. De acordo com a gestão municipal, desde 2020 passou a ser necessária a ajuda com incentivos por parte do Poder Público para manter os valores. Antes da pandemia, em 2019, havia uma média de 12 milhões de passageiros pagantes por ano. Com a crise sanitária, esse número reduziu pela metade.